Você vai atender. Um dia você atende. Tá com a molesta, não. Ele foi pra onde, hein? Sei não, sei onde é que ele tá, não. Ele quer só um pé. Não, ele não quer o pé nele, ele quer o corpo inteiro. Ele deve tá por aí achando que é solteiro. Ele não tá nem com a goiaba voando poeira. Ele faz o que quer que a senhora, viu? Aquela mulher vai me matar, meu filho. Comigo mesmo não, eu pego ele. Quero ver quando ele chegar o que a senhora vai fazer. Ah, Manoel, mas eu te pego hoje, viu? Pega nada. Pego, pego. Eu sou igual. Você não é a minha dona Que eu não sou escravo seu Deixe de ser tão mandona Quem manda em mim sou eu